Eu acho que depois que começar... Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, vamos chegando, vamos chegando, sei que algumas meninas estão entrando aí, algumas pessoas já estão na internet, estão deixando recadinhos aqui no Facebook, estamos chegando, estamos chegando, vamos vendo aí, boa noite a todos, conforme vocês forem chegando a gente vai conversando, né, e aí a numeração aqui os visualizadores vão subindo, certo? Hoje nós vamos fazer aqui a Josélia aí, brigada aí a Girlene, as meninas aí que já deixaram recadinhos, empolgadas aí com a aula de hoje, a Rita, a Zilka, tá certo? Então a gente vai fazer hoje aqui esta lousa ou chalkboard, enfim, como vocês preferirem, né, o nome aí, mas pra mim é como se fosse a minha velha e boa lousinha, né? Então aqui, ó, tô mostrando de pertinho pra vocês, tá vendo? O que a gente vai fazer com a placa de chipboard, dá momento divertido, certo? Aqui os carimbos da prima, que a gente vai usar aí hoje, a gente vai ver como que faz. Essa fita aqui eu peguei lá na arteria, que é uma fita de cetim, certo? Aqui as flores da AC, olha que lindas, gente, que tem da prima. Essa aqui eu fiz, inclusive hoje eu fiz aí com dois alunos muito especiais, o Hudson e a Gabriela. A gente também fez essa florzinha hoje na aula, fizemos uma aula de flores, tá certo? Então a gente vai preparar uma lousa aqui, eu não sei se todo mundo conseguiu cortar, se conseguiu comprar a base de chipboard, tá vendo aqui, ó, é o papelão aqui, a minha já tá aqui, eu vou pintar, deixei pra pintar aqui com vocês na hora. Aí nós vamos usar aqui, ó, os carimbinhos, as primas, tá vendo? Essas duas são da coleção mais antiga, da última coleção, essa já é da coleção, não agora que saiu da chá, mas da penúltima, tá? Hoje eu vou usar essa daqui, que eu adoro essa daqui, é a 910150, que tá de jaquetinha jeans. Então hoje a gente vai trabalhar com ela, essa daqui é a mesma que eu fiz pro meu projeto. Aí tem esta, mas eu vou usar essa daqui hoje, certo? Então a gente vai tá usando aí a tinta PVA, tá vendo, ó, cintilante, tá, gato preto, ó, GP Arts, gato preto Arts, tá vendo? A tinta aqui é super legal, eu não sei se dá pra vocês verem aqui na luz, ó, o brilhinho, parece purpurina. Ai, gente, olha isso, eu adoro esse brilho, ó, certo? E aí depois eu quero mostrar pra vocês que a gente escreve mesmo com giz, ó, oi. E você escreve com giz e você consegue sim aproveitar, ó, ó, tá vendo? É que eu não posso chacoalhar muito a mesa aqui, meninas, por causa da câmera, tá? Mas eu quero agradecer aí, boa noite, Hudson. Hi, Gloria, how are you today, my friend? A Gloria, a Gloria from Canada. Tá vendo, ó, vocês conseguem, tá? É que eu só não tô chacoalhando muito aqui, menina, deixa eu segurar com a mão aqui mais pertinho, ó. Você tira, tá? E aí se você molhar aqui, só que você tá vendo o paninho. Tchan, 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 tchan. A nóis aqui, né, Fê? Estamos aqui, ó. Se você molhar aqui um paninho, ó, e você passar, ó. Na hora que ela seca, fica normal, gente. Ela vai secando, secando. E aí amanhã depois, se você quiser pintar novamente, você pode pintar, tá? Ó, ela seca rapidinho. Então dá pra você deixar vários recadinhos, tá certo? Enquanto vocês vão chegando, vamos começar com um sonzinho aqui, certo? Atenção, atenção, Krozenbeck! Um, dois, três, vai! Minas, seus cabelos é da hora, seu copão violão. Com um sonzinho de coco, tá me deixando louco. Na Brasília Amarela, tá de portas abertas. Pra nordiamente se amar, dos insetos. Aê, Rita! Fala, Drika! Jula, me deixou legalzão. Coutinho, dozinho, você é meu chuchuzinho. Uhul, Glória! Líndia! Ia, ia! Agora eu nunca quero, né? A gente ia, ia, ia! Gaúcha, ela não quer entrar. Gaçada, ela não quer compartilhar. Líndia! Uhul! Você me deixa doidão. Oh, yes! Oh, yeah! Meu docinho de coco. Nisveri porreta. Ia, ia, ia! Seu Ruth, ela não quer usar. Eu sei o que bato. Essa mulher, eu conquistar. Porque ela é lindia. Que lindia! Beautiful! Você me deixa doidão. Oh, oh! Shushu zinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado! Aê! Pra dar uma esquentadinha aqui no sol Certo? Então, meninas, pra gente começar Boa noite, boa noite Vamos aqui, ó Falar da nossa pitulinha aqui, ó Que coisinha mais fofa aqui Olha lá, tá vendo, meninas? Você limpa, ó E fica de boa, tá? Dá pra você usar, escrever quantas vezes você quiser Começou a ficar muito manchada Você bem com a tinta E dá uma retocada, tá certo? Então, vamos começar Tá bom? Ó, tá aqui o nosso trabalho de hoje Então, pra quem Não sabe qual vai usar Tem aqui, ó A gente tem lá na arteria Tá? Essas aqui são da penúltima coleção Da última coleção E agora já tá vindo os lançamentos aí da Chá Também Eu vou fazer esta daqui no meu projeto Agora Certo? E aí eu quero que vocês vejam, ó Como que eu faço Eu já deixo carimbado Aí eu vou fazer umas aqui com vocês Mas eu também já deixo carimbado, ó Vestidinho Corpinho Tá vendo? Já deixei outros modelinhos carimbados, gente, ó De cabelo, tá vendo? Eu faço o teste Nos retalhinhos, ó Quero que vocês vejam que, ó Sapatinho e roupinho, ó É nos retalhos mesmo, tá? Olha aqui, ó Os corpinhos, ó Pra ver a roupinha Tá vendo, ó No papel aqui, ó Roxo Que quase nem dá pra ver, ó Mas eu separei Tá vendo, ó Mas assim Eu gosto dessas com o corpinho escrito Deixar o corpinho escrito Ó Mais modelinhos de cabelo Então assim Eu já separei um monte Pra fazer Pelo menos mais uns dois modelinhos Dessa daqui Mas 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 Eu vou fazer Vamos fazer com esta daqui Cadê? 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 Tá vendo, ó Vou usar esse aqui pro corpinho E os demais ali Eu vou pegar Pra tá usando Para a roupa Carimbeiras Qual que eu posso usar? Você pode usar aqui, ó A Black Coal Da Ingrid Bome Aquela que parece um ferrinho, gente Tch, 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 tch Tá? Pode usar essa Pode usar Oi, Polly Beleza? Ó Pode usar Versa Fine Gente, a Versa Fine Realmente A gente fez um teste hoje aqui É pouca coisa Mas Mais delicadinha Pra tá fazendo Então Sinceramente Se você pode Compre as quatro Compre as três, tá? Tem a Stazon E a Memento Estas duas aqui São apropriadas Pra gente tá pintando Pra quem quiser Pintar a boneca Então Com aquarela Com copique Essas são apropriadas, tá? Ó Aí nós temos também A Stazon Que pode ser usada Hoje Eu vou mostrar Fazer um teste Que a Fê me emprestou Eu vou usar a Versa Fine Tá certo? A Fê já carimbou a dela Ela já pode ir cortando Enquanto eu vou Carimbando a minha Certo? Tô usando aqui A nossa bonequinha Ai, gente Não Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Vou mostrar pra vocês Que eu não vou perder O Félix hoje Olha aqui Olha o GPS Funcionando Só está sem som Mas Nós vamos ver O carneirinho Com o Félix hoje Viu? Tá aqui, ó No gatilho Imagina que eu vou deixar De ver o Félix Onde eu fiquei A noite toda Na hora que começou A cena Eu beija Beija Vai Beija E eles não Beijão Coisa Faz 20 novelas Que a Globo Tá dizendo Que vai dar um beijinho E não dá beijo nenhum Boa noite, Claudinha Você falou Que não vinha na aula Fernanda Rose Boa noite A Rose Eu sei que com certeza Está vendo Mas ela dá risada Que ela fala Que ela não entra Aqui no chat Meninas Tá, ó Esse tipo de carimbeira A gente não precisa Socar Esfregar Não, tá, ó Só de você Apertar aqui, ó Ela já Dá uma cobertura Legal Tá Aqui, ó Certo? Ah, eu queria Carimbar com a Base de EVA Por baixo Você pode fazer isso, tá? No meu caso aqui Eu não vou fazer Mas você pode fazer Tá, ó Vem Carimba Vamos ver se ficou legal, né? Se não ficar A gente já vai Ah, olha isso Famosa Gostei 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 Pois é, Rita Eu fiquei a noite inteira Gritando Beija Beija E não beijou Então, ó Aqui o corpinho Que vai ser a base Da boneca Eu já bati Certo? Agora O que eu falei Que eu ia pintar Aqui a roupinha dela Que eu queria De rosinha Não, cadê aqui? É Eu queria ver Se eu fazia Com esse daqui, gente Fazia o vestidinho Dela Cadê? Porque eu gostei Desse Desse tom Tá vendo, ó Eu pensei em fazer Ó Eu tinha pensado De bater A sainha dela Listrada Hum O que é desse lado? Hum, e é verde Tá aí, né? A gente podia Bater a sainha Dela listrada A blusinha verde E o casaquinho Amarelo Ah, mas eu gostei Desse aqui também, hein? Bom, vamos ver Aqui a combinação Então, agora Como eu vou bater Aqui Vou pôr uma folha De sulfite Aqui pra me ajudar Ah Porque eu não quero Tirar aqui O que eu já aproveitei Tá vendo, ó Então eu vou fazer assim Meninas Eu tô começando Aqui pela Pela bonequinha Eu devia ter começado Pela pintura, né? Agora já foi Tudo bem Então vamos aqui fazer Mais umas bonequinhas Aí depois a gente pinta Porque Ele seca rapidinho Tá vendo aqui, ó? Aqui Ai Gotei 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 A gente faz a saia listradinha Faz a blusa Amarelinha A Fernanda Além dos materiais Que a gente conseguiu As pessoas emprestam Me cedem Etc E tal Hoje o jantar Antes da aula Também foi patrocinado Gente Drica Morra de inveja Porque o Hudson Trouxe o patê De mandioquinha E nós nos fartamos Nos acabamos De comer Patê de mandioquinha Né, Fê? A gente se acabou Viu, amiga? Não fica triste não Mas a gente se acabou Muito, muito bom Muito, muito bom Deixa eu ver aqui Mais alguma coisa Aqui Não sei Não, acho que eu vou fazer O casaquinho Amarelinho Ai Tá muito bonitinho Boa noite Valdereza Boa noite Muito bom E a minha amiga Rose Rezeg Lá De Jaú Me deixou trazer Taleme De coalhada De verdura Muito gostoso E também foi Nessa janta Viu? Show Show Amiga Gente, você acabou Eu e a Fê aqui Ela adorou Hum, deixa eu ver Aqui, amarelo Hum, a blusinha Podia ser esse verdinho Né? Ai Vamos fazer uma blusinha Verdinha Vamos Pra ver o que que fica Né? A gente vai tirando aqui Vamos fazer uma Sim O Hudson E a Gabriela Simon Estiveram aqui Fazendo flor Agora Adriana Você tá sentada Amiga Pra eu te contar Uma coisa Você tá sentada Adriana? Me responde Drica Você está sentada Amiga Eu preciso te contar Você está sentada Tá, Drica Então eu vou falar Eles fizeram A aula de flores Sabe aquela flor De cetim De rosa Aquela Que quase ninguém fez Que ninguém assim Teve Muitos Muita habilidade Assim na hora Ficou pra fazer depois Que chorou Pois então O Hudson fez Em 45 segundos Cronometrados No relógio Amiga Foi falta de uma Ele fez duas Bafo 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 Menina acabou Com nós Menina acabou Com nós Acabou Acabou O menino Acabou Com nós Acabou Olha gente Eu vou aproveitar O meu carimbo Aqui ó Vou bater O cabelinho Dela aqui Pois é Drica Choquei Choquei Ó Vou bater Dois cabelinhos Meninas Bati aqui Nesse papel Ó Aproveitando um pouquinho Porque eu não sei Se essa cor Aqui E vou bater Um nesse daqui Entrou comercial Eu já te falo Amiga Eu repito Eu repito Não se preocupa Que eu vou repetir Pra você Eu vou repetir Bom Ai E o sapatinho Né gente Que cor Que eu vou fazer O sapatinho Dela Hum Vamos fazer um sapatinho Amarelo Pra combinar Com a jaquetinha Né Olha Salto amarelo Pra combinar Com a jaquetinha Fala de novo Fala de novo Eu falo Adriana Eu estava falando Que o Hudson Sabe aquela florzinha De setinha Aquela rosa Que teve dificuldade Que todo mundo Apanhou pra fazer E ficaram tristes Etc E tal Pois é O Hudson Conseguiu fazer Em 45 segundos Amiga Cronometrados No relógio Pois é Acredite 45 segundos Punk né Pois é Por falta de uma Ele fez duas Tá Tava ele e a Gabi É amiga Choquei Choquei Ele acabou Com a gente Bom Então Eu já pintei A minha bonequinha Vou deixar aqui Que a Fê Vai limpar Pra mim Então meninas Antes de cortar A professora Louca Né Que que ela fez Ela tinha que ter Pintado aqui A base A professora Não pintou Né Ó Então agora Que a gente Já escolheu Aqui as As bonequinhas Colores Deixa elas ali Eu vou pintando Se vocês quiserem Aqui Quem ainda não Carimbou Carimbar Fica à vontade Tá Porque eu vou Pintando a minha Base Que a professora Louca Aqui Se engatou Aqui Estão Estão Nas bonequinhas Aqui Esqueceu De pintar A primeira base Sorry Gloria First time I I Stamped All the The papers So I I Try I Use These Colors For For Cut And Prepare My doll And I For I Forgot The Paint The Shipboard So Now I Will Paint My Shipboard Ora Gente Eu uso Esse daqui Que o pessoal Chama Pincel Mousse Tá Tem da Toca Cree Tem de Loja De Ferragens Assim Tá Tanto Faz Não Mas O patê De Mandioquinha É Muito Bom Viu Muito Bom Drica Muito Bom Mesmo Ai Gente Já Começou A novela Tô Vendo Aqui A Falsa Falar Lá Que Ela Não Fez Nada Você Acha Ó Tô Colocando Aqui Agora Um Pouquinho De Tinta Tá Eu Vou Pondo Devagar Zinho Não Tem Necessidade De Soltar Aqui Tudo De Uma Vez Ó Tá Vendo E Eu Vou Pintando Aqui Tá Gente Ó Ó Um Pincel Mousse Aqui Olha Rapidinho Professora Doidona Hoje Aqui Me Empolguei Com a Novela Gente Ó Tá Vendo Pincel Mousse É bom Porque Ele Já Puxa Aqui A tinta Gente Ó Ó A única Coisa Que Esse Meu Pincel Aqui Essa Espuma Ela Já Tá Meio Velinha Né Então Ela Tá Tenho Que Passar Ela Mais De Uma Vez Você Pode Pintar Frente Verso Tá Agora Pra aula Aqui Eu Vou Só Pois É Drica Você Acha Maldade Que O Hudson Fez Com Vocês Mas Ele Vai Trazer Pra Você Relaxa Que Ele Vai Trazer Né Ó Tô Pintando Aqui Tá Vendo Com o Pincel Pra Aproveitar A tinta Vocês Tá Vendo Ó Pinta Aqui A lateral Dela Também Tá Gente Ó Do Chipboard Ó Só De Você Passar Ele Já Já Fica Tá Vendo Ah Eles Já Estão Tomando Café Da Manhã Que Coisa Mais Fofa Tá A Fernanda A Fica Falando Da Ó Ó Então O que Que Acontece A hora Que Eu Passo Que Eu Forço Um Pouquinho Mais O Plástico Esse Plástico Azul Raspa Tá Ó Tá Vendo Ó Vai Pintando Ó Ele já Vai Secando Gente Ó Vocês Podem Ver Que Esse Lado Aqui Alguns Trechos Aqui Já Tá Ó Ai Gente Eles Estão Segurando Na Mão Coisa Mais Linda Ó Tá Vendo Ele Já Vai Ó Já Vai Secando Glória I Use This This Kind Of Paint In Brazil PVA Is A Kind Of Acrylic Paint But It's Possible Use Acrylic Paint Or Gesso Black Here In Brazil Is Difficult To Find Gesso Black But In Canada And I Think In The United States Is More Is Easy Because The Golden And The Two Are There Three Two Two Trend Marks Gesso Studio And Golden So I Think It's So Easy To You Found This In Hobby Lobby Johans Michaels I Don't Know That Is This Kind Store In The Canada But I Think It's Not Difficult For You Here For To For Nutella A Rose E I Adora Não, não tem importância não A gente tá aqui Já tá quase acabando É que esse meu pincelzinho aqui Meninas, a espuma tá bem Tá me deixando na mão aqui Então, quando a vez que eu forço um pouquinho mais Ele pra lá e pra cá Ele acaba Marcando aqui, ó Mas, ó Tá vendo? Começou de você passar, ó Ele já esconde aqui, ó Tá vendo? Ah, meninas, eu acredito que mais uns Mais essa aula só aqui A gente já vai chegar no HD, viu? Fica bem melhor Bem melhor Vocês vão ver Aí essas Aulas assim que tem mais detalhe Uou Ok, I think it's possible you find the Gesso Black Studio Or Golden In the Michael's store Great I love this store Aqui, ó Tô terminando aqui, tá vendo, meninas? É que a base 30x30 nessa câmera aqui, né? Me embaça aqui um pouquinho Ó Você pode pintar dos dois lados, tá? Só que eu não vou pintar não, meninas Tá vendo? Aí é onde eu raspei aqui com Com a espuminha aqui, ela Tá vendo? Mas ela seca rápido Aqui você vê a diferença do seco Pra onde já está secando Para onde está molhando, tá vendo? Aí eu não vou pintar, ó Não pintei atrás, tá? Só pintei nas laterais It's possible Paint The two sides, ok? Ok, Gloria? Só Tá vendo aqui, ó Quando o meu pincel Essa espuma minha aqui Olha como ela tá, gente Comida Boa noite, Dani Boa noite Tô aqui concentrada na pintura aqui Se eu não falar boa noite pra alguém Gente, me desculpem, tá? Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó A minha tela Certo? Jo, eu tô passando a tinta PVA Cintilante No chipboard Ui! Que legal! Obrigada, Tânia Minha chefinha Linda, maravilhosa Amanhã tem arteria e ateliê, gente Nove horas, tô lá Eu passei No chipboard PVA cintilante Eu estou usando a da Gato Preto Mas tem Da Corfix Tem Da... Não sei se a Acrilex já tá com essa aqui Eu acho que não Tem da Glitter, tá? É que a Glitter tem um cheiro mais forte Mas... Eu prefiro a da Gato Preto Tá? Então... Fica aqui a critério de vocês Aí quem... Quem vai querer usar agora Certo? Pra cá... Minha então... Está secando Aí... Reprisando aqui, ó Como que eu vou falar pra ela? Drica Glória Glória Uh... All girls in Brazil Love this store For scrapbook and the other crafts Essas meninas Bom... Só pra reforçar aqui Eu já bati os meus carimbos Tá vendo, ó Eu fui batendo por partes E agora eu vou recortar E aí a gente vai ver Qual que vai ficar mais legal Tá? Então, ó Eu começo cortando Eu aconselho Vocês a cortarem Com uma boa tesoura de precisão Tá? Eu particularmente Gosto muito da Cutter B E eu corto bem rente Tá, meninas? Então agora, ó É trabalho de... Tá? Chegar aqui Vamos preparar a base Das bonequinhas Gente, que índia que eu pareço Falando índia tem os cabelos Né? Coitada da minha amiga Glória Sorry about my English Glória So sorry I know it's very, very primitive Tá? Agora a gente vai cortando A basezinha da boneca Certo? Ui, Hudson, meu amigo Já as mulheres daqui Tá louca Já tá querendo até Bater em você Porque você Trouxe uma coisa gostosa Aqui hoje pra nossa aula Mas Hudson Me ajuda aí com a Glorinha Por favor Pergunta se ela tá com dúvida Meu amor Por gentileza Manda um beijo Pra Ana aí também Ana, você está convidada A vir aqui fazer a hora Que você quiser Tá bom? Venha participar com a gente também Tá vendo? Agora eu vou cortando Meninas bem rentezinha Cortando aqui a base Esse tipo de boneca Você pode colocar uma rendinha Aqui no lugar desta renda Aqui a gente poderia colocar Uma rendinha Você pode estar trabalhando Na roupa dela Tá? Colocando um tule Colocando uma coisinha Assim, ó A Fê também tá cortando A dela, menina Você tá pensando o quê? Eu tava até agradecendo Viu Hudson Que você foi um dos patrocinadores Do jantar Nós comemos o seu patê Comemos o taleme Que a Rose mandou Maravilhoso Josélia O chipboard Eu peguei da Momento Divertido Aquela placa 30x30 Eu tinha colocado lá no site Tá? Eu tinha colocado lá no link Quando eu preparei aqui a aula Até cheguei a colocar lá Que na arteria tinha os carimbos Pra quem tivesse interesse De fazer o pedido Lá pra Tânia Tá vendo? Ó, essa tesoura é fácil Pra o bico dela, gente A pontinha dela aqui Pra você fazer esses cortes Mais precisos, tá? E coloquei também Inclusive o link Olha Tá vendo aqui? Eu tenho assistente Tá pensando o quê? Uma pessoa chique no último Temos assistente inglês Meninas, tá tudo aberto Janela aberta Porta aberta Ventilador Isso aqui tá uma sauna Mas os quilos Mas os quilos que é bom perder Nada, né? Meninas, depois o Hudson Posta a receita lá Na página dele Né, Hudson? Pra as meninas fazerem Eu consegui escrever aí Já deixo aí pra elas Two, three times In a hora Oh my God No, in United States Is not oh my God Is oh my gosh I don't believe I don't believe Two, three times Oh my God Congratulations Congratulations My friend Congratulations So nice Então agora aqui Meninas, ó Eu tô cortando aqui Tá vendo? Quando eu falo pra vocês Que essa tesoura é melhorzinha Ó Pra você fazer os pequenos detalhes Ó Como ele corta melhor Tá vendo? Pra gente poder fazer bem Rentizinho Ó Ó Vamos cortando aqui O corpinho Que isso que demora Um pouquinho mais É Aqui 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 Bom Mas também Se a televisãozinho Nosso GPS Não tivesse pego A vizinha Tá com a televisão No último volume Dava pelo menos Pra fazer o som, né? Né, Fê? A gente ia ouvir O som dela aqui Ela tá Tão surda Ai, vou colocar aqui um É Todo mundo tá com Jealous Ai, vou colocar uma musiquinha Que eu adoro Gente Essa eu sei, tá? A opção If you could If you could Read my mind Ai, gente Come on, girls Everybody Everybody cut your down Cortando Cortando No ritmo No ritmo Ó Oi, Lilian Read my mind Pronto Cortadinha Ai, capixinha Bonitinha Aí aqui no bracinho Of course Slip Uhul Lógico que nós quer Nós quer tudo Vamos lá, amiga Amiga Eu tenho que falar isso em inglês, né? Eu preciso, Glória Eu preciso A big list Mamã Gente, este estilete Acho que foi a melhor coisa que a Ingby Bowman realmente Pronto 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 Sapatinhos Vamos cortar o sapatinho Pronto Ai, que bonitinho meu sapatinho Esse aqui que dá um pouquinho mais de trabalho, tá meninas? Porque tem um saltinho, né, então Esse aqui vai me judiar um pouco Aqui, ó, agora é recorte, tá meninas? Ó, vamos recortando Vamos recortando Tá vendo, ó? Tirei os pedacinhos, tá meninas? Tá? Cortando aqui os pedacinhos Aqui eu vou tirar agora a jaquetinha, ó Como eu já disse, você pode, pra quem não tem Memento, usa VersaFine Quem não tem VersaFine, usa Stazon Quem não tem Stazon Pode estar usando outra carimbeira preta, tá? Inclusive aquela da Ingby Boulmin Ó Drica, eu quero só ver a sua bonequinha, hein? Você não vai me enrolar Isso aí As meninas todas Aê, mais uma pecinha Saudade da Pathy, que ainda não chegou Suzy, Elô Tá? Aí, ó Roupinha da minha, amarelinha Sapatinho Deixa eu colocando tudo aqui, ó Uhul Thanks 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 Hum, não Vou usar este cabelinho aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, Drica Nós já temos onde ir ficar no Canadá, não falei? Ó Tô cortando aqui, tá meninas? Ó Aí agora aqui a gente vai contornar por causa do rostinho Essa daqui é uma das mais Difíceis aqui em virtude do cabelo, tá? Por isso que tem gente que vem e pinta, né? O cabelinho e tal Por causa disso, ó Porque essa daqui é uma das mais Tá vendo? Porque aí você tem que cortar rente aqui, ó Não quero perder a roupinha, tá vendo? Porque de repente eu posso querer fazer uma coisa com essa roupinha aqui, ó Então eu não queria perder a roupinha Pronto Deu aqui Deu, ó Essa daqui é a que mais dá trabalho Tá chegando? Então tá bom Ó Tá, meninas? Eu vou cortar aqui, ó Bem de pertinho pra vocês verem Tá vendo? Que é bem delicadinha Ó Bem delicadinha, tá vendo? Ó Como a tesoura entra aqui, gente E corta só aquilo que tu quer Então é bem legal Ó Ó Isso Vem trabalhando aqui Deixa eu só cortar aqui Que vai ficando pesado Eu tenho medo de Tá vendo, ó Porque essa daqui é bem delicadinha, ó Então o cabelinho dela aqui Ó Tá vendo? Tá vendo, ó Essa aqui ela é mais delicadinha, gente, ó Então eu vou fazer aqui um Um corte aqui no cabelinho dela aqui 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 Tá vendo, ó Aqui Ó Tá vendo? Eu tô achando que eu já cortei alguma coisa aqui a mais Cortei Hum Cortei Tá vendo, meninas? Ó Só pra vocês verem que eu cortei aqui, ó Acabei tirando aqui a parte do pescocinho dela Ah, coitada Ainda bem que tá aqui Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui Ou se eu vou ter que Bater o outro Cortar o outro cabelinho Deixa eu ver Vamos ver aqui A hora que eu colar Se dá pra Dá 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 pra dar um Uma disfalçada aqui Então, cabelinho cortado A gente tira aqui essas Mildezinhas Então agora eu vou cortar aqui a sainha E a blusinha pra gente já começar A montagem dela Olha, gente Olha que sainha Nossa Esmirilhou agora, hein, Brica Olha isso Arrasou no inglês agora, amiga Aqui, ó Então agora, meninas Pra quem tá chegando A gente já bateu o carimbo da prima Tá, foi essa bonequinha aqui, ó Da prima A gente já bateu o carimbinho No caso aqui eu usei a Versafine Tá, mas você pode usar qualquer carimbeira Ó, até essa daqui da Ing Enfim, qualquer carimbeira preta que você tenha Tá Você tem que bater Em cada retalhinho que você tiver Um pedaço da roupa da boneca Pra gente depois fazer a montagem dela Como se fosse aquelas bonecas Lembra antigamente? Que a gente comprava na banca de jornal Que vinha na revistinha, né E saia cortando Aí eu tô explicando que modelinhos como esse aqui Que eu tenho aqui na minha mão Você pode depois colocar uma rendinha Você pode trabalhar aqui na saia dela, tá No caso aqui a gente vai cortar E vai colar com fita banana Pra fazer um volume Tá certo? Ela vai ficando Ó lá, a gente vai cortando Tá certo? Eu já pintei a minha base Meu chipboard No tamanho 30 por 30 Tá? Já passei a tinta PVA cintilante nele Mas poderia ser uma tinta acrílica Poderia ser o gesso preto Quem tiver Tá? Tem gente que já deixou a base pintada Então tá aí agora trabalhando Nas bonecas Tá certo? Olha lá Já cortei aqui a sainha Tá? Então a minha ideia foi fazer o quê? A minha sainha aqui colorida A minha jaquetinha Olha A roupinha dela aqui E agora eu decidi fazer Dá até pra deixar nesse bege assim da roupinha Eu já vi fazer A blusinha dela verde Que é de poazinha Tá vendo? Comercial a cada 5 minutos Gente, eu tô tão famosa assim Que tá tendo comercial toda hora Meu Deus Tô ficando metida já, hein? Convencida Gente, eu até recebi um plano Pra assinar o canal Eles mandaram um e-mail pra tá assinando o canal Só que assim Infelizmente é inviável Porque 100 dólares por mês Opa, a câmera até andou aqui, ó É 100 dólares por mês Infelizmente não Não dá, gente Não dá 100 dólares por mês Tá fora da possibilidade real aqui do negócio Do nosso trabalho Ó, agora eu vou cortar aqui a blusinha Tá vendo? Thanks, 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 Hudson Olha lá, a Fernanda já tá lá picotando a dela também Hoje ela tá quietinha porque ela tá trabalhando, viu, gente? Ela tá picotando Ela já abriu até a fita banana Olha, que pressa Pronto Certo? Cortei aqui Isso aqui é lixinho Ó, gente, olha Que abonetinha Que abonetinha Agora a gente vai começar A colagem aqui da roupinha da bonequinha, ó Certo? Estamos do contrário Ó Agora eu vou começar a colar Então, essa parte, crianças Eu vou colocar Com Um pouquinho de cola Tá? Ó Essa parte eu vou colocar com um pouquinho de cola Agora a sainha Eu vou colocar com a fita Banana Tá certo? Então a gente vai começar aqui colando Vou pegar a cola Famosa Minha amiga me deu Olha só que linda Da Marta Stewart Suzy me deu de presente Olha que linda A gente foi beber água Agora aqui Babei tudo Escorreu Professora babona, né? Agora Mas é só um pouquinho De cola, tá? Não é? Tá vendo, ó? Só vou só colocar um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho de cola Aqui, ó Aí você vem Bem em cima da Da roupinha dela Aqui Olha, gente Não é por nada não Mas nem parece que eu cortei Né? Olha só Gostei desse castanho A gente vem aqui E cola A blusinha dela Tá vendo, ó? Tudo colado com colinha Tá, gente? Ui O sapatinho Ah, não Quase que eu perco O sapatinho dela aqui Ó Então a gente tá colando A roupinha dela Aqui, ó A gente vai colando aqui A roupinha dela Aí pra quem tiver interesse Meninas Amanhã tem aula na arteria Sábado também tem aula na arteria Tá? Ó Tá ficando bonita Tá gostando? Obrigada Sim, sim A Fernanda Minhas mãos Pelo amor de Deus O dia que essa mulher Chega atrasada aqui Eu me farta Fico lascada Tem que me ajudar Como diz a Tânia Não é a mesma coisa Entendeu? Sem assistente de palco, né? Aqui eu já tô colando O sapatinho, gente Olha o salto Luiz 15, né? Estileto Salto e estileto Tá? Aqui a gente vai fazendo Olha, gente Que sapatinho Mando Tá? Agora A sainha Um Dois Três Ó Já avisei da mala Pode deixar Tá bem cuidadinha Ó, gente Agora eu vou cortar Intercalados Porque eu quero fazer Colocar a fita banana Tá? Então eu vou Intercalar aqui, ó Pode Ai, que lindo Fernanda Por que você não cortou A base primeiro? Eu vou cortar Que aí fica mais fácil Cuidado agora Na hora de cortar Ó Ela já colou tudo, gente Ó, tá vendo? Eu tô cortando, ó Pra deixar a sainha Com movimento Tá? Chegou, Paty? Ô, meu amor Nós estamos com saudades Viu? Você fez falta Vai chegando, então Aí Ó Aí Agora a gente corta A fitinha banana Pra colocar na sainha Pra fazer volume Tem aí, Fê? Mas será que já tá Na largura Do recorte aqui? Mas e você Não vai usar? Não, mas tem muito Ó, se eu quiser Corta Não corta com isso Tesoura Novamente Tesoura Fita banana Fita banana Estilete Prazer Como vai você, meninas? Estes instrumentos Trabalho, tá? Não vai me pôr tesoura aqui Pelo amor de Deus Vai fazer a professora Moreira do coração Isso Vamos ver É que eu tô Achando que essa daqui Tá grandona Deixa eu ter um pedacinho Aqui da Fê Mas aqui Tá menorzinho Ah, mas eu não podia Perder novela Imagina Perder o Félix Deixa eu deixar de ver o Félix Tá aqui Estamos vendo aqui Agora tá a Persephone Lá falando Não, eu gosto do Félix E da Linda Essa menina tá trabalhando Muitíssimo bem Empetáculo Muita sensibilidade Ó, eu vou passar um pouquinho De cola, meninas Isso aqui Porque Eu quero Que a saia fique coladinha aqui Coladinha aqui Tá? Eu quero Tá vendo Tá vendo Meninas A saia Ó De cima Olha de baixo Tá vendo Eu queria a saia com volume Ó Tá vendo Então eu fiz os cortes Tá vendo Tá vendo Ó Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Tá vendo Aqui ó E ela ficou ó Rente Aqui na roupinha Tá vendo E aí ela fica assim Com movimento Pra ela ficar com essa carinha aqui Ó Então aquilo que eu falei Você poderia chegar agora aqui E colocar uma fitinha Colocar alguma coisa Pra dar movimento Aqui Tá vendo Ó Basicamente Seria isso Gente Eu é que esqueci a louca aqui De bater um Uma tira aqui no cabelinho dela Mas depois eu vou Vou bater uma tirinha Uma tipo Pra colocar aqui uma tiarinha Fazer um Um charme Deixa eu ver se o que eu cortei aqui Dá né Não a gente já bate aqui de novo Enquanto eu vou corrigindo aqui Olha que essa é boa Ó Ó Ó Vou até bater com essa aqui Pra vocês verem Ó Ó Gente nessa época Eu andava igualzinha Essa louca Deus é mais Com os crucifixo Com a meia calça Canto de fora Igualzinha Andava igualzinha Tem outra coisa Andava igualzinha Andava igualzinha E tá louca Você me deu cedado Igualzinha E tá louca Não Andava 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 Me vestia Me vestia Me vestia Olha a Fernanda Já fazendo malgiz de minha pessoa Bom juízo Bom juízo Mas eu andava Com os crucifixo Na orelha Luvinha Moletom Micro saia Tênis All Star Ai depois ela virou santa Pelo amor de Deus Acabou a graça Suporto Mas eu vi essa mulher Sequer falando Gente Um fiozinho de cola Ai vai ficar gatinha Maraninho Aê Aê Agora sim Olha só O cu juntinho Uh Não me comprometa Hudson Não me comprometa Hudson Ó meninas A moto é suja Gostaram? Agora vamos decorar A nossa lousa Uh Oh 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 Olha lá Tá vendo? Ó Ó Ó o brilhinho da tinta Uh Uh Só que agora eu vou fazer a minha deste lado Tá galera? Vai ficar assim ó Por causa da luz Uh Essa luz hoje tá me tirando do sério Essa câmera hoje está me tirando do sério Olha isso gente Será que ela pega bem? Olha lá Olha isso O que eu faço com essa câmera? Doidona né? Uh 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 Ó Eu tenho esta fitinha pink Ó Tá vendo que legal? Ó Vou colocar a minha fitinha panca E para a continuação Estou medindo aqui tá gente? Para poder cortar a fitinha agora Tá? Eu não me conformo Conforme eu deixo aparecer a cor Gente Essa câmera é muito afrescalhada Não é possível Colar com a lenha do silicone Right Já a baseinha do Maluli de novo né? Comercial Aqui ó Silicone líquida cola fria Comercial Maluli Mostrando aqui pra vocês Eu queria saber por que que essa iluminação hoje tá assim Pra mim a tela tá branca Que coisa Vamos lá No Eu não me conformo Eu tô a mechina panca Eu tô a mechina panca Eu tô a mechina pênca Eu tô a mechina pênca Na minha filha Eu tô a mechina pênca vou dar um tapa nessa câmera hoje não vai dar nada a gente olha não quer aparecer pra vocês que é rosa olha isso lá tá vendo gente é pinto tal aí eu fiz um L aqui na minha tá vendo agora mata mata com meus enfeites da prima que eu vou enfeitar mata 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 a flor da AC aqui ó ó que linda aqui AC eu tô pegando minhas florzinhas aqui ó 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 cheio 이용 Dias! 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 Eu tô pegando minhas florzinhas aqui, jantar meu chão Dias! 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 Tô tirando aqui umas frosinhas Pra enfeitar aqui, ó Gente, essa câmera hoje me mata Olha que linda essas cores aqui, olha gente O tom de amarelinho Aí eu tô colocando uma no meio aqui Tá furadinho Deixa eu ver se dá Se vai ficar Ah, gostei Gostei Ai, Drica Só você, amiga Ai, gente, olha isso, olha isso Precisamos usar essa flor rosa Olha Que coisa mais cheguei Olha isto, né Quase uma alegoria Gostei, 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 gostei Gostei, gostei Depois a gente vai fazer essa aqui Aí põe a amarelinha aqui Deixa eu tirar aqui um Um dedinho deste daqui Ó Ó Ai, gente, olha Fazendo a rosinha Faz uma amarelinha Aí a gente pode colocar A gente pode colocar Amarelinha aqui Uma rosinha desta Né É sempre assim, né Quando você precisa Não quer sair Aqui Aqui, mais uma florzinha Rosa Mais uma florzinha rosa Né Aqui, olha lá Aqui, olha lá Aqui, olha lá Uma florzinha rosa Aqui Vamos colocar Ai, gente Que isso ia ficar muito As asinhas nela Fê Vai ficar muito Cheguei Vai, linda Ai, gente Olha o que eu achei aqui Sim Foi Eu usei, meu amor Aqui eu tô tirando Olha que eu tenho aqui, gente As asinhas de estrada Eu vou pôr na minha Ai, que linda Da prima, tá Então eu vou colar Aqui Vou pôr amarelinha O que mais aqui Tá faltando uma florzinha azul, né Vamos ver uma azulzinha Uma florzinha Azul Ó A gente pode colocar Uma florzinha Azul Essa tá grande Deixa eu ver Essa outra aqui Essa daqui vai ficar Muito grande Muito grande Vai Não Essa aqui vai ficar grande Ah, imagina, amiga Eu tô só aqui Quebrando um galhinho Pra vocês Aqui Só A gaveta Tem tanta flor Aqui Que eu tô falando Na hora que você precisa Aí não vem uma Sai tudo da gaveta Menos a flor que você quer, né Aqui, ó Uma azulzinha, né Vamos pôr um azulzinho aqui Pra dar um Um cororido aqui É que essa máquina Olha só Eu não sei o que essa câmera Tá acontecendo hoje Porque ela tá Tá vendo, ó Uma flor azulzinha aqui Ela dá um Um chance Um chunz Aí põe a azulzinha Aí põe a asinha nela Aqui Eu acho que já Já vai ficar simpático Eu põe a azulzinha aqui Acho que eu vou pôr a azulzinha Aqui embaixo Põe a azulzinha aqui Põe essa rosinha aqui Tá vendo? Olha lá Já fez um Né? Isso É isso aqui Isso é pra cá Aí isso é por fim E essa daqui Eu tenho as letrinhas De madeira Que eu achei muito legal Essas letrinhas De madeira Que vem a palavrinha Rap Cadê aqui, ó Aqui, ó E eu achei isso Muito legal Pra escrever Aqui embaixo Ó Achei muito legal Ai Olha isso Falaram sobre o seu desapego de papel Amiga Falaram Aqui, ó Tá vendo? Então eu vou montar Aqui a florzinha Ó, gente Tá vendo? Vou escrever a palavra rap aqui E vou pôr a asinha da minha Lindinha Lindinha Aqui, tá? Então eu começo colocando aqui Aqui, ó Aqui, ó Eu adorei essa flor, gente Muito linda Aí a gente põe aqui O Aí a gente tá pondo aqui A florzinha da E.C. também Que bom Espero que vocês estejam gostando Aí que Que dê pra vocês fazerem a lousa E estarem colocando Em prática aí A minha lindinha, ó Vou pôr com cola de silicone também Tá, gente? Pra vocês verem aqui Agradeço aí de coração A todo mundo que tá assistindo aí, né? Muitas meninas estão Indo Sei que ainda estão de viagem Algumas estão viajando Levaram até Falaram que vão tentar Assistir Da onde estão Agradeço mesmo o carinho de vocês Meninas Tá? Aqui Ai, gente Olha Agora eu vou tirar Ai, gente Vai ficar coisa mais linda Olha isso Ai Vai ficar linda Casinha Ai Não é pra escrever mensagem não, tá? A minha é só de enfeite, viu? Não é escrever mensagem nenhuma aqui Vai ficar só de enfeite Ai A louca aqui já descolou Uma pedrinha Olha isso Eu não sei jogar pedrinha Descolhei a pedrinha Olha, gente A televisão continua ligada Porque é Corinthians e Santos, tá? Desculpa aí Mas a televisão continua jogada Né, Drica? Porque é um assunto muito De velhas importante Aí o Timão Fazendo um clássico dos clássicos aí Entendeu? Ai, obrigada Obrigada Ai, gente Olha isso Dozinha dela Eu amei 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 Olha Ai Gente Quase um carro alegórico Ai Adorei 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 Né, nós estamos Eu devia ter trazido Esqueci de trazer o carimbinho A cola de silicone, meu amor Pede pra Tânia Tânia te envia Vai lá na arteria Na arteria tem Tudo quanto é cola de silicone De todas as marcas Olha, gente Pede pra Tânia Pede pra Tânia Gente Já falei Quem precisar ir Pede lá Fala com a Tânia Poderia até ter colocado Esse rap lá pra cima Mas como eu acabei Poluindo meio que A minha bonequinha aqui Tá Então a gente vai Gente Eu adorei Essas letrinhas Muito fofoca Ai, gente Eu gostei Eu gostei Ficou assim Quase uma alegoria Mas eu gostei Ai, eu gostei Da minha pichiquinha Olha que bonitinha Meu bebê Olha Vou fazer mais assim Galera Por causa da câmera Tá Olha Ó Vou pular bem pertinho Pra vocês verem Olha que linda Que ela tá Olha Olha com a sainha dela Ó E olha Com as flores Olha, gente Linda, né? Deixa eu ver aqui Um brilhinho Né? Não, já tem brilho demais Vamos pôr um Assim Mais um brilhinho Vai Mais um brilhinho azul Aqui, ó Listo, ó Mais um brilhinho Né? Aí a gente põe um brilhinho aqui Assim, ó Ai, gente Eu adoro Essas Coisinhas de brilho Mais um Xiaomi Todo especial No projeto Ó Mostrar aqui Mais de pertinho Pra vocês Olha, tá vendo? Fica bonito Esse brilho aqui, ó Ai, olha Olha que lindinha Não, mas sabe o que que é, gente? É que essa placa 30x30 aqui Ela tá Tá vendo? Bate bem no suporte Da onde tá A câmera Que eu coloquei Tá vendo? Aí, ó Coloquei happy Agora Existem duas opções, meninas Ou vocês furam Com a crop Que nem a minha Eu fiz um furinho Essa outra lousinha aqui Porque vai ficar as duas Na telê, viu, meninas? Ó Eu fiz um furinho Nessa outra aqui Ou Você fura com a crop Ou você pode colocar Aquela placa de imã Atrás Sabe aquela placa Vem de adesivo Que até algumas pessoas Estão até usando Pra cortar na silhuete Algumas coisas com ela Foto Você consegue comprar Aquela placa Ela é praticamente A4 Aí você vem Tira o adesivo E põe ela toda atrás Por quê? Porque ela é uma placa pesada É a hora que você colocar Assim na lateral Da sua geladeira Por exemplo Pra você não correr O risco Dela escorregar Então eu te aconselho A pegar Porque aí você vai virar Ela aqui assim E vai colocar Ela aqui atrás Tá? Pra você poder colocar Na sua geladeira Se você quiser Tá certo? E aí você vai falar Dá pra escrever? Dá Tá vendo? Com giz, gente É giz, ó Giz Giz de escola, tá? Ó As amigas professoras aí Podem catar um monte de giz Nas escolas Tá vendo? Dá pra lousa branca É, se bem que É que a Fê tá falando aqui Que agora é lousa branca, né? Ó Aqui ainda Deixa eu ver Se não caberia De repente, né? Não mais que de repente Caberia um botãozinho Alguma coisa Deixa eu ver aqui Mais algum brilhinho Mais algum brilhinho Né? Não, mas Vou colocar mais Vou até colocar um botãozinho Vou colocar um botãozinho Alguma coisinha aqui Certo? Bom, meus amores Da minha parte Afa, que calor que tá aqui Ô, meu pai Da minha parte é isso Ah, não Tem mais um charminho Sim, meninas Olha, eu já ia esquecendo Eu vou colocar Olha, que fofura Eu vou colocar Esse aqui Com bolinhas rosas Olha Eu vou deixar ele Aqui em cima Na lousa Por quê? Porque aí Se eu quiser deixar um recadinho Um papelzinho Eu faço Né? A gente faz Aí quer deixar um Um outro recadinho Sei lá Alguma outra coisa Deixa eu pegar um pedacinho De papel aqui Tá vendo? Olha lá Aí você vem aqui, ó E põe E ele fica preso Com o clips Que é Da prima Tá vendo? Olha só Amarelinho Que lindo Né? Então eu acho legal A minha vai ficar Com este clipzinho Tá vendo? Então Basicamente Era isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Aqui de fazer A roupinha Tá vendo, ó Eu vou tentar mostrar, ó De cima, assim Como que ela fica O volume da roupinha Tá vendo? Quando você coloca lá, ó Meio aqui de lado Dá pra inventar Até penteando Sim Dá pra você fazer Um monte de coisa Tá vendo? A Fernanda já vai mudar O cabelo da dela Ela quer fazer penteado Tá? Então, ó lá Ó a sainha, assim Deixa eu ver se de assim Gente, eu vou bater Eu vou jogar essa câmera No chão E não vai demorar nada Deixa eu acabar a filmagem aqui Eu já jogo Eu vou jogar ela no chão Ó, tá vendo? A sainha lá, ó Com volume Que legal Que fica Poderia ter uma rendinha Tá? Eles podem estar Trabalhando Gostou do pregador? Drica, é lindo, né? Meu pregadorzinho Tá? Aí eu só vou ver Aqui a medida dela furar Outra coisa que você pode fazer Tu pode furar de ponta A ponta da lousa E passar uma corrente Passar uma corda Passar uma fita Aí fica da sua criatividade Mas... E dá pra usar o ímã Ou você só fura aqui Ou se quiser Você faz dois furinhos Enfim Aí vai de vocês Verem como vocês vão colocar Pra... Na parede Ai, deixa eu mostrar da Fê Gente, ó Enquanto eu tava aqui A Fernanda fez a dela Olha que fofura Olha que lindinha Olha os passarinhos Olha essa da Fernanda Como é danada Gente Olha os passarinhos na roupa O sapatinho Não ficou bonitinha a dela? Não ficou faltando a faixinha De nada, Valdereza Não ficou legal? Ficou linda, né? Fernanda Não, e detalhe, né gente Parece que a boca Aqui esse... O escrito Parece que tá assim Com a boca meio de brava Assim, né? Não parece? Aqui, olha lá O escrito parece o olhinho dela E aqui assim Da boca que ela tá meio de brava Assim Ela ficou de franjão Né? E um franjão Como diz a Fê É isso mesmo, dona Fernanda A senhora não cortou Dona Fernanda Que preguicite Não quis cortar com a tesoura Coisa feia Nem parece que é minha aluna Tá louco, viu? Não, não Inveitei Manda Ó Agora eu vou falar uma coisinha pra vocês Pra próxima aula Então Que será dia 12 de fevereiro Dia 12 de fevereiro 12 de fevereiro Nós vamos fazer Este fichário Tá vendo? Serve como fichário No meu caso O meu guarda As minhas flores As fichas técnicas Das minhas flores Tá vendo? Com esse tipo de furação Usando papelão Porque tem gente Que acha que o papelão Não serve pra fazer isso Ó E ele parece um livro Tá? Tem gente que não sabe Ah, mas eu furo Como é que eu passo a argola E tal Tá vendo? Então aqui a minha É com ímã Tá? Então eu vou passar A listinha do material Nós vamos montar Esse fichário Tá vendo? Aqui eu carimbei Ó É o carimbo da fada Da Craft Companions Eu carimbei aqui na No canvas Com a Stazon Tá vendo? Ó Essa daqui é uma flor de crochê Que eu ganhei da Ana Caldato Essa daqui é feita de fita Tá vendo? Então eu deixei esse daqui Como fichário de flores Vocês vão poder guardar Também como fichário de flores Ou vocês vão poder Colocar Outras técnicas Vocês vão poder desenvolver Ou um art journal Enfim Vai ficar a critério de vocês Tá certo? Então esta é do dia 12 E aí Pro dia Acho que é dia 26 de fevereiro Acho que é dia 26 de fevereiro Eu estou terminando de fazer uns testes aqui É Que não vai estar mesmo Vendo? Com a técnica do Resist Canvas Então eu vou ensinar vocês A gente vai fazer Uma Um layout Tá? Em canvas Usando essas técnicas Do Resist Canvas Tá certo? Que é Que é Aquelas Aqueles Aqueles materiais que a prima tem Que tem os tickets Tem as flores Tá? Tem uma série de coisas Então a gente vai aprender A fazer essa técnica E a gente vai fazer ela Num layout Mas eu espero então Que vocês tenham gostado Eu agradeço De coração A vocês Tá? Hoje a professora Não tem muita coisa Para mostrar Chegou de viagem agora Está cansada Não fiz nenhum projeto novo Mas Eu quero agradecer aí A Zarsa Que está entrando também Com patrocínio Mandou umas coisas lindas E a gente já vai estar usando Nesse fichário A Momento Divertido Que sempre Prestigia Mandando material Arteria Atelier A AC Company Com essas flores e ferragens Maravilhosas Tá meninas? Tem o site deles Também Você pode comprar virtualmente Tá certo? Então assim Agradeço de coração A todas vocês Super pacientes Tá? Que participaram aí Da aula Tá certo? Agradeço Deixando novamente aqui A imagem da bonequinha Aqui Agradeço de coração Aí pra vocês Eu sei que Tá muito quente Pra gente ficar em casa Ainda mais de frente Pro computador Né? Ô meu amor Já tá acabando E aí? Como é que foi? Terminou a sua já, Hudson? Que a Fê aqui Já tá bem adiantada Eu quero ver Da Drica depois Viu? Sim, sim Marcilene Você vai lá na Você entrando lá No meu canal No Luciana W Scrap Aparece todos os últimos Vídeos gravados Tá? Meninas aí De São José dos Campos Eu falei com a Bruna Nós estamos fechando A aula pra Março Ela já vai trabalhar Na propaganda aí Nas imagens Vai ser um mini álbum Vai estar mandando pra vocês Já estamos aí Em Março novamente também Março vai ser Um mês de viagens Agradeço aí A todas E todos aí A Hudson Né? Outros amigos Que eu sei que assistem É... Um beijo pro meu tru Tá? Mua! E eu fico muito agradecida Mesmo de vocês Estarem aí Me acompanhando Voltem lá no canal Tem vários filmes Tá? Vários vídeos E eu tô Convertendo Todos esses vídeos Também pra jogar Pro YouTube Tá certo? Então vocês vão ter Duas formas aí De tá vendo Essas aulas É... Gloria Thank you so much To enjoy The class With Us This Night So Thank you so much Tá vendo? Então aqui Só me perdoem Realmente que a câmera Hoje tá de sacanagem Comigo Olha isso gente Parece até que tem Muita luz aqui É a mesma luz De sempre Brincadeira Né? Obrigada Lilia Marci Muito obrigada A todas vocês Marcilene Hudson Adrica Pathy Tá? Então pra quem perdeu Depois Pode tá vendo aí A aula Tá? Vai tá disponível Aí no canal Luciana W Scrap Ó Põe 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 aqui De novo Ó lá Vai indo Vai indo Vai indo Que ela pega Tá vendo? Então Aqui Ó lá Pra vocês verem Muito obrigada Mesmo Pelo Carinho Né? Ó lá Agora foi Muito obrigada Agradeço aí A paciência De vocês Espero que tenham gostado E aí na próxima Então a gente vai fazer O fichário Então depois É o layout Com a técnica Do resist canvas E depois Pra março A gente tem Boas novidades A gente vai fazer Uma caixinha Um altered box E vamos fazer A maleta Olha isso Então quem quiser Já ir garantindo A sua Fala com a Tânia Vai atrás Que em março Primeira aula Vai ser esta maletinha Aqui hein Famosa Então quem não tem Ó Corre lá na Na arteria Que ela vai providenciar E depois nós vamos fazer Um altered box Uma caixinha bem legal Reaproveitando Caixa de bombom Um quadro Tá certo? Bom meus amores Por hoje é só Fiquem com Deus Muito obrigada aí Pelo carinho de vocês Com esse calorzão todo Beijos a todos Thank you so much Glória Boa noite galera Valeu E pra terminar Vamos pôr um sonzinho Olha Essa eu quero ver Quem não dançou Na garagem No bailinho Essa Quem tem mais de 20 anos Dançou isso na garagem Beijo Fernanda A Cláudia A Cláudia A Michele A Rose Todas as meninas A Bruna Olha lá A André Dançou Dançou na garagem Mas eu tenho presente pra Fê Eu tenho presente pra minha amiga Gente Tem um monte de gente que não gosta Não Agora Trocando disco Olha o DJ Na balada Presente pra minha amiga Ela adora Ela adora Essa música A Mauri Jr. Entrando hoje Após a meia noite Come and love Thank you so much Yes Yes Stop it now Se Deus quiser Polly Beijinho Just stop it now Just stop it now Just stop it now Stop it Keepin' Comin' Love Keepin' Comin' Stop it now Stop it now Stop it now Stop it now Don't Hit me up Just to Let me Drop Don't Stop it now Keepin' Comin' Love Keepin' Comin' Just stop it now Just stop it now Don't Stop it now Ai ela vai dançar Keepin' Comin' Keepin' Comin' Dança Ai ela Tu chegou agora Amiga Ó a minha borboletinha Tá dançando Borboletão Beijo meninas Fui